As guardações motorizadas da ROCAM 01 e 02 do terceiro BPM foram acionadas em ACOPOM para averiguar uma denúncia de roubo na zona rural da cidade de Craibas. A vítima informou que foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta em amarra de cor vermelha com preto. Ambos armados anunciaram o assalto. Sob ameaça de morte, a vítima entregou a motocicleta a Honda CG 160 Titan de cor preta, ano 2015 e 2016, em placa QLD 0759. Além da motocicleta, os criminosos também roubaram um aparelho celular Motorola Edge 30 de cor azul e uma carteira com documentos pessoais. A dupla se evadiu no sentido povoado Bonome por uma estrada de barro. Foram realizadas rondas, mas os suspeitos não foram localizados.